Foi um presente que eu recebi Poder guardar todo o meu sentir Vivendo presa no mesmo devir Lembro de tudo que eu já vivi Em toda vida te ouvi chamar Pra reviver seu conto fabular Eu não poderia parar Fatal, destino a se completar Vem Pandora, sou sua nova descoberta Sem demora, a nossa caixa foi aberta Pandora, Pandora, a imortal matou Te adora, te adora, o dono deixou Pandora, Pandora, não vai te esquecer Te adora, te adora, seu olho tudo vê Apenas um instante tem poder Como um clarão que o eliminou Nesse pequeno tempo converter Em prisioneira que já foi pivô Mas claramente ninguém percebeu Ninguém percebeu Essa é a fonte e a cruz bebeu Eu não poderia parar Fatal, destino a se completar Vem Pandora, sou sua nova descoberta Sem demora, sem demora Sem demora, a nossa caixa foi aberta Pandora, Pandora, a imortal matou Te adora, te adora, o dono deixou Pandora, Pandora, não vai te esquecer Te adora, te adora, seu olho tudo vê A cada minuto, a cada segundo O meu futuro sou eu e me eslumbro Pode tentar, mas não vai segurar A loba que corre pra longe do altar Investe em ouro, diz que é tesouro Só pra avisar que o brilho é a goi Meu nome em pulseira, quem foi que botou? Pecado é louvar esse Deus ou lucró Que quer apagar todos os sinais Da história de quem? Sempre fez mais e quer convencer Que somos o outro Que a gente é pouco, jogam no fogo Isso não é sobre um mito Nem pro seu like eu ligou Abro o arquivo da dor Trago a lenda de quem sou E essa caixa que é terror De todo grande senhor Sempre tentam dominar Mas nunca ganham essa Vem Pandora Sou sua nova descoberta Sem demora A nossa caixa foi aberta Pandora, Pandora A imortal matou Te adora, te adora A dona deixou Pandora, Pandora Não vai te esquecer Te adora, te adora Se eu olho tudo Creio Caso Ou seja, não vai te esquecer Então vai te Kaluga E abdominal